E aí, pessoal? Meu nome é Thales Rodrigues, professor de Física da equipe Bioexplica e do canal Chamo Físico. No vídeo de hoje de Dica Enem, eu vou falar de classificação das ondas. Se cai questão de classificação na prova, você não pode errar. É muito tranquilo, espero que goste. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais para você baixar. Eu vou deixar um card para você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula para você! Deixa que a gente explica! Antes de classificar as ondas, nós temos que definir o que é uma onda. Uma onda é uma forma de transporte de energia sem transporte de matéria. Imagine, por exemplo, uma corda amarrada aqui na minha mão até você. Se eu pego essa corda e balanço essa corda, eu estou produzindo uma perturbação. Essa perturbação vai se propagar pela corda e vai chegar até a sua mão. E quando chega a sua mão, ela balança a sua mão. Repare, então, que a partir dessa perturbação, eu consegui transportar energia, mas sem transportar matéria. O pedaço da corda que estava na minha mão, ele continua aqui. Então, uma onda é isso, transporte de energia sem transporte de matéria. Quando a gente vai classificar as ondas, nós temos duas possibilidades de classificação. A primeira possibilidade é uma classificação quanto à natureza. Quanto à natureza, temos duas opções. A onda pode ser mecânica ou eletromagnética. O que é uma onda mecânica? Uma onda mecânica é aquela que se propaga a partir da vibração do meio. Ou seja, o meio material vibra com a passagem dela. A onda na corda, por exemplo, é uma onda mecânica. Além dela, nós podemos pensar na onda na água, na onda numa mola e o som. Muita atenção. O som é uma onda mecânica. Som é vibração do meio. Você já deve ter sentido essa vibração, ainda mais quando o som está muito intenso. Som é vibração do meio. É por isso, inclusive, que é impossível ter som no vácuo. O vácuo é o melhor isolante acústico de todos. A outra possibilidade é a onda eletromagnética. A onda eletromagnética não é vibração do meio. Onda eletromagnética são as radiações. São ondas que se propagam a partir de oscilação de campo elétrico e campo magnético. Essa discussão é bem complexa e não é importante que você saiba isso no ensino médio. Saiba apenas que, por serem oscilações de campo elétrico e campo magnético, não há dependência com o meio material. E essas ondas podem, sim, se propagar no vácuo. Exemplos de ondas eletromagnéticas nós temos vários. Luz, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raio-gamma, onda de rádio, micro-ondas. Todas elas são ondas eletromagnéticas. Então essa é a nossa primeira classificação. Classificação quanto à natureza. Agora, quanto à direção de vibração, temos outras duas possibilidades. A onda pode ser transversal ou longitudinal. O que é uma onda transversal? Uma onda transversal é aquela que, quando a onda se propaga, cada ponto oscila perpendicularmente à propagação. O melhor exemplo de onda transversal talvez seja a onda na corda. Quando você balança a corda, a onda, imagine aqui de perfil, né? Quando eu balanço a corda aqui, você percebe a onda se propagando, a perturbação, mas cada ponto, você já sabe, não vai junto com a onda. Ele fica subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. É como se fosse o seu papel numa ola. Quando você está num estádio, por exemplo, e a ola está vindo, você enxerga a ola se propagando. Mas quando ela passa por você, qual é o seu papel? Você vibra simplesmente subindo e descendo. Você não sai correndo atrás da ola, né? Então pronto. Então uma onda transversal é aquela em que a vibração é perpendicular à propagação. Para ficar fácil de você enxergar isso, eu fiz um desenho. Observe. Olha só, o desenho é meio complexo, mas pensa o seguinte. Imagine que eu tenho inicialmente essa onda vermelha aqui. Tudo bem? Essa onda vermelha, e ela vai se propagar para a direita. A linha pontilhada azul é a onda quando ela desloca um pouquinho para a direita. Conseguiu visualizar isso? Olha só, esse cacuruco aqui, esse cacuruco veio para cá. Está vendo aqui? Essa barriguinha aqui, ela veio para cá. Então a onda deslocou para a direita. O que eu quero que você perceba? Olha só, se eu pegasse, por exemplo, esse ponto aqui da corda, da linha vermelha, tá? Esse ponto estava aqui quando a onda era a linha vermelha. Agora, quando ela vai virar a onda azul, né? Quando ela desloca para o lado, olha para onde que esse ponto veio. Esse ponto ele subiu, né? Esse ponto ele subiu. Na verdade, se você pensar que a onda está passando, o que esse ponto fica fazendo, assim como todos os outros pontos, é subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. A vibração é perpendicular à propagação da onda. Isso é uma onda transversal. Além da onda na corda, nós podemos também citar todas as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são consideradas transversais porque quando elas se propagam, o campo elétrico e o campo magnético oscilam perpendicularmente à propagação da onda. Por isso, todas elas são consideradas transversais. Ah, um detalhe que eu esqueci de comentar de ondas eletromagnéticas, viu? Todas elas, no vácuo, têm a mesma velocidade. E eu acho que vale a pena você decorar esse valor. A velocidade de ondas eletromagnéticas é a chamada velocidade da luz, o valor de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. 3 vezes 10 a 8 metros por segundo é um valor especial para a física e a gente até representa pela letra C. A segunda possibilidade é a chamada onda longitudinal. A onda longitudinal, diferentemente da transversal, quando a onda se propaga, cada ponto vai para frente e para trás, para frente e para trás. Ele oscila paralelamente à propagação da onda. Um bom exemplo aqui é uma onda na mola, por exemplo. Imagina que você pegue uma mola, e eu até tenho uma mola aqui no estúdio. Ha-ha! Imagina que você pegue uma mola, e aí você começa a empurrar essa mola para frente e para trás, para frente e para trás. Seria uma onda transversal se eu empurrasse para cima e para baixo, para cima e para baixo. Mas se eu começo a fazer isso daqui, conseguiram visualizar aí compressões se propagando? Então as compressões se propagam pela... Tanto a compressão quanto a distensão, quando eu vou para frente e para trás, elas se propagam. Enquanto a perturbação se propaga, cada ponto da mola fica indo para frente e para trás, para frente e para trás, que é o movimento que eu faço. Além da onda na mola, nós podemos citar aqui o som. Então observe o movimento de um alto-falante. Um alto-falante empurra o ar para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás, produzindo assim ondas longitudinais. Então pronto, essa é a classificação das ondas. Quanto à natureza, mecânica e eletromagnética, e quanto à direção de vibração transversal e longitudinal. Se você quer saber mais sobre esse assunto, tem um vídeo meu completo lá na plataforma Bio Explica. Aproveite também para conhecer o meu canal no YouTube, youtube.com barra chamofísico. Inscreva-se lá no canal. Me siga também nas redes sociais, no arroba chamofísico. Espero que tenha gostado, foi um prazer. E até o próximo vídeo de Dica Enem. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica. Tchau, tchau. Tchau.